Café, lâmina, flores, acessórios para pet. Esses são só alguns dos segmentos que os clubes de assinatura têm ganhado espaço. Como eles funcionam, qual a logística de entrega e como esses produtos chegam até você, é o que a gente vai entender agora no Repórter E-Commerce Brasil. Quem resiste ao cheirinho de um bom café? Perdendo apenas para a água, o café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Segundo a Renata Curuso, CEO do Grão Gourmet, a seleção do grão, a qualidade e a busca por novos produtores é o diferencial de quem assina o clube. A gente começou mandando marcas diferentes de café, como um clube de assinatura. E depois a gente percebeu que existia um café melhor, que são os micro lotes, que são lotes pequenos. E a gente começou a mandar uns cafés diretamente das fazendas. Então, cada mês eu mando um café de uma fazenda diferente e eu procuro variar o perfil do café. Para o assinante, experimentar cafés diferentes e ir criando o seu próprio paladar. Entender o consumidor, as tendências e estar ligado para as mudanças foram os pontos que o Guilherme Campos, co-CEO da Home Shave, clube de assinatura de lâminas, aplicou no quesito periodicidade. A gente, a ideia do clube, por mais que não era a nossa gestão, mas ela começou com um plano mensal e logo a gente foi expandindo para imestral e trimestral, até porque teve também essa onda da barba, né? Então, hoje em dia a gente sabe que, em geral, o homem tem usado mais a barba, ou seja, ele faz menos a barba. A logística de entrega é um dos tópicos que mais assusta o varejista. Para isso não virar um problema para o Marcelo, ele aderiu a uma nova estratégia. Como a flor é um produto muito sensível, quando eu estava fazendo as pesquisas para desenvolver minha logística, eu percebi que não ia fazer sentido colocar nas caixas, porque as flores vão morrer. A ideia é fazer o serviço da maneira mais particular possível. Tenho o meu carro particular e uso uma motorista para fazer as entregas para mim o mais rápido possível. A ideia de fazer uma seleção surpresa para os assinantes, no caso do Pitico, é o grande diferencial da marca. Segundo o Luciano Miranda, CEO da empresa, algumas características do animal ajudam no resultado final. A seleção é feita com base em algumas características básicas do nosso assinante, que são porte, sexo, raça, idade e tudo aquilo que nós aprendemos conforme as entregas acontecem. Então, com base nesse mix de variáveis, de experiência que nós queremos entregar e características de cada assinante, nós montamos dentro de um tema, uma curadoria de itens que seja mais assertiva para cada perfil de pet. A gente faz uma seleção mensal atualmente, então todo mês eu mando o mesmo café para todo mundo. O que a pessoa consegue variar é a torra, porque a gente tem dois perfis de torra. Uma torra que é um pouco mais clara e uma torra que é a média. Ela não chega a ser super escura, mas ela é um pouco mais escura que a clara, para quem gosta de um café mais intenso. Não é uma caixa, assim, tem alguns modelos de negócios. A gente já fez trabalhos de marketing com esse tipo de clube, que é quase que uma caixa surpresa. A pessoa assina e a gente tem que adivinhar o que o cliente quer. Aqui é um pouco diferente, que o cliente escolhe o que ele quer e a gente manda o que ele assinou, o que ele decidiu receber. O atendimento do cliente é feito por mim mesmo. Essa relação que eu tenho com as minhas clientes e com os clientes, ela é num nível muito íntimo, muito pessoal. Então é alguém que vai me mandar uma mensagem no WhatsApp e vai falar Marcelo, não gostei do arranjo de hoje. Ou Marcelo, o arranjo de hoje estava lindo. Hoje nós dividimos basicamente em planos, são planos mensais, semestrais e anuais, o que muda basicamente a recorrência e a vigência do plano. Como o café também é uma bebida que você consome todo dia, ele combina muito com o modelo de recorrência, porque daí todo mês a pessoa vai receber um café e ela já está esperando aquilo. Para essa categoria de beleza, o homem ainda é muito mal atendido no varejo físico, muito mal atendido. Então você mesmo em uma farmácia, você não tem beleza masculina, você tem um pouquinho de higiene. Então você tem desodorante, você tem lâmina, você tem bastante e espuma de barbear. O resto do universo, em pomada para cabelo, produto para barba, óleo para barba, baume, etc. Ele não encontra no varejo físico. Então ele foi muito rápido para o online, onde ele tem uma oferta maior de produtos. Não tinha dinheiro suficiente para abrir um negócio que eu imaginei que eu fosse abrir. Então eu pensei em alguma coisa sem estoque, com custos mínimos, com o que eu pudesse fazer de casa. Entrei na ideia do clube de assinatura, porque o clube de assinatura você faz as coisas por demanda, certo? A pessoa paga e você entrega. O que acaba acontecendo é que, diferentemente de um e-commerce tradicional, um clube de assinaturas que se propõe entregar experiência, ele acaba tendo um estoque limitado. Ou seja, todos os meses nós nos entregamos uma experiência nova. Ao final daqueles 30 dias é um estoque novo, uma curadoria nova de produtos. Quer cancelar? É na hora que você quiser. Não tem, assim, a gente não vai dificultar. Você manda uma mensagem, tem contato, cancela na hora. Não tem multa, não tem taxa. O nosso negócio aqui não é te prender para sempre. Você só vai participar do clube se você está afim, se você quer.